Ah esta em mim Estou amul Estou com uma artiga Estava sempre a partir comigo Estava já a partir uma Estava a partir de um Pegas um pouco? Estavas a me guardar a penceira? Não! Então, em Irlanda, começaram a fazer como anuar até à tua bandeira. Estrancar a arma e começa. Estrancar a arma. Está trancada. Antes de começar o jogo, capa 5 de posto. Estrancar a arma. Jogo. Jebo myths. Nos.